Música Boa noite Boa noite senhoras e senhores Agora são 8h30 do horário de Brasília e interrompemos a nossa programação para revelar uma informação mega importante A cantora Micaela que lançou seu EP em dezembro de 2018 acaba de lançar o clipe da sua música Sucesso, Quero Mais Acompanhe o vídeo a seguir e entramos com informações logo mais Desculpa, acabei de ser informada aqui no meu ponto que estamos passando um vídeo errado dos fãs da Micaela Vamos de novo Ai meu Deus Realmente senhoras e senhores essa cantora arrasta multidões pelo Brasil todo Segue agora o vídeo corretivo Música Eu quis fugir Mas nos meus sonhos Você reapareceu Eu quis me enganar Fingir Não gostar Não gostar Quero tanto Você de volta pra mim Eu quero mais que um abraço Eu quero mais que um beijo Mais que um amasso Eu quero mais que um pedaço Quero todas as tardes Todas as noites Quero todo o carinho Toda atenção Eu quero O seu amor de volta Quero todo O seu coração Não adianta Tentar negar Porque seus olhos Porque seus olhos Não conseguem mentir Sei que ainda Você sente Você sente Lá no fundo Alguma coisa pra mim Me deixa te Fazer feliz Eu quero mais que um abraço Eu quero mais que um abraço Eu quero mais que um beijo Mais que um amasso Eu quero mais que um pedaço Quero todas as tardes Todas as noites Quero todo o carinho Toda atenção Eu quero O seu amor de volta Quero todo o seu coração Não quero mais chorar Não quero apenas lembrar Quero o seu sorriso Vem Quero o seu calor sentir Eu quero ser feliz E viver tudo o que a gente sempre quis Mais que um abraço Mais que um beijo Mais que um abraço Mais que um abraço Eu quero mais que um pedaço Todas as tardes Todas as noites Quero todo o carinho Toda atenção Eu quero O seu amor de volta Quero todo o seu coração Pode começar? Corta aí, né? E o parabéns E o parabéns Parabéns Amiga Quer falar, Kátia? Uhum Fala Parabéns Mica Miguel Manda parabéns Pra tia Mica Mica Parabéns Mica Oi amiga Tô passando aqui Tô passando aqui pra te desejar feliz aniversário Parabéns Mica Tudo de bom Eu quero tudo de bom pra você Mica A minha primeira neta Você foi a minha primeira de tudo Oi meu amorzão Tudo bem com você? Eu vim aqui pra te desejar um super lindo feliz aniversário Oi Mica Eu vim gravar esse vídeo pra falar do meu carinho e do meu amor por você Tuina amiga Parabéns Tudo de bom Muitas felicidades Parabéns Mico Parabéns Mimi Tudo de bom Muitas felicidades Muito amor Muita paz Muita saúde Muito sucesso pra você Parabéns Tudo de bom Que você seja muito, muito feliz Mano, que Mico Sério Bom, agora que você descobriu esse meu talento para música, para cantar Espero que não acabe a amizade, tá? Porque eu te amo muito Você é uma das pessoas mais especiais, mais essenciais na minha jornada Oi Mica O que eu vou falar de você, hein minha filha? Com 45 anos eu fui sua avó E a coisa mais gostosa do mundo era ver aquele bebê lindo E hoje é o dia de uma das minhas amigas mais especiais, assim, eu falo isso já tem alguns anos Parabéns Mii, aproveita muito o seu dia, espero que você goste desse vídeo Ah, eu tinha te falado que a gente tá fazendo vários vídeos de aniversário E eu tava imaginando já que quando chegasse o seu aniversário, eu teria que fazer outro Então a gente tá aqui Oi Mica, ó, tô passando aqui pra desejar um feliz aniversário Mii, feliz aniversário Parabéns Mii, parabéns, tudo de bom, muitas felicidades Feliz aniversário, amiga, hoje é seu dia e eu te desejo só as melhores coisas do mundo Oi Mica, feliz aniversário, tudo de bom, melhor, muita saúde, muito sucesso Fala Mica, tudo bem? Fala Mica, feliz aniversário Que especial poder passar esse dia aí com você, agora sim, né, meio longe, mas é o que tá rolando Mica, meu amor, parabéns Feliz aniversário, amiga Ê, 27 aninhos, parabéns, estamos chegando nos 30 27 anos, tem noção? 27 anos E desses 27 anos, você tem noção que 20 anos nós somos amigas E há 20 anos eu posso dizer que eu sou abençoada pela sua amizade e pelo seu companheirismo e pela sua luz Oi Mii, parabéns, tudo de muito bom pra você E quero desejar muitos, muitos parabéns pra você Oi amiga, tudo bem? Mii, meu amor Meu chuchu, parabéns Micaela, feliz aniversário, meu amor A Vazita, meu amor Amiga, parabéns, tudo de bom, muitas, muitas felicidades Felicidades, Mii Hello, eu tô aqui pra te desejar um feliz aniversário e dizer que eu te desejo as melhores coisas desse mundo As melhores coisas, muita saúde, muita paz, alegria pra você sempre É muito amor, paz, felicidade, as coisas mais lindas desse mundo, as melhores energias que podem existir Eu sei o quanto eu vou ser ligada nisso e o quanto isso é importante pra você Que você realize todos os seus sonhos e esteja sempre muito conectada com eles Um minuto é muito pouco pra falar tudo o que eu tenho pra falar sobre você O quanto eu admiro você como pessoa, o quanto eu queria te desejar as melhores coisas desse mundo porque você merece Eu não acredito que com essa quarentena eu não possa estar ao seu lado agora pra te desejar feliz aniversário Te encher de abraços, de beijos do jeito que você merece e do jeito que eu queria Feliz aniversário, sei que você gosta muito dessa data que tem sempre aquela festinha habitual Eu sei que você tá ansiosa querendo saber se você iria ter vídeo ou não surpresa de aniversário E claramente a gente não ia deixar de fazer um pra você né Porque você merece e todas as pessoas que te amam gostaria de estar nesse momento comemorando Hoje é um dia que eu sei que você queria estar perto de todo mundo Mas acho que esse vídeo a gente conseguiu trazer as pessoas que te amam muito pra pertinho de você Esperamos muito que por meio desse vídeo você possa se sentir mais próximo de todos que te amam A gente sabe o quanto você pediu e o quanto você realmente queria um vídeo Então a gente espera muito que ele alcance essas expectativas e que você se sinta realmente o abraço de todo mundo Foi feito com muito carinho, muito amor e carinho de verdade, exigiu muito trabalho A Jo aqui passou muitas horas editando, então tudo pra te fazer feliz Eu espero mesmo que nesse meu aniversário, apesar da gente estar longe, você consiga sentir um pouquinho do nosso carinho à distância E que torne o seu dia tão especial quanto você torna a nossa vida há tanto tempo Eu tava pensando no que eu ia gravar pra esse vídeo E só de começar a pensar já comecei a me emocionar Tava aqui pensando no que falar Lembrei muito do começo da nossa amizade Obrigada Deia Mas o quanto a gente foi construindo a nossa própria ao longo da FAAP O quanto a gente foi se ligando cada vez mais E eu só quero deixar bem claro o quanto eu sou feliz de te ter na minha vida Espero que você saiba que mesmo longe, sempre te desejo tudo que há de melhor nesse mundo, todos os dias Eu te desejo o mundo, tudo que você quiser, tudo que você imaginar, tudo que você sonhar em dobro Parabéns, muita saúde, muitos anos de vida Mica, bom, parabéns, felicidades, muita saúde, muita paz, tudo que todo mundo deseja Eu tenho um extra especial com você, então muita música pra você Muita música, muita composição, muita, muita, muita música Que você continue sendo maravilhosa Que você aproveite esse dia com muitos astros e muitas luas aí na sua vida Muita conexão, de muito autoconhecimento Você é o meu próprio guru Eu gosto muito, muito desse seu jeito Admiro muito você Que esse só seja o começo dessa sua longa jornada nesse caminho tão lindo de energia, de coisas boas e positivas E nessas novas energias que venham, elas venham muito pro seu sucesso, pra sua felicidade em primeiro lugar Você consiga aproveitar muito o seu dia ao lado das pessoas que te amam Que você receba todo o carinho, amor e energia boa das pessoas que torcem por você, que não são poucas Desejo hoje e sempre, saúde, amor, sucesso Muitas felicidades, muita luz nesse seu ano novo Que você continue essa pessoa maravilhosa, espiritualizada Que sua jornada é incrível, que me inspira muito e inspira muitas pessoas com certeza que estão ao seu redor Que você continue sendo essa pessoa incrível, com cada vez mais brilho e mais luz Espero que você tenha um dia maravilhoso Eu amo ter você na minha vida, amo ter te conhecido Você agrega muito, você é muito especial A gente tem uma troca muito gostosa, uma sintonia muito boa Que bom que a gente hoje tem essa troca Todas as coisas mais lindas nesse mundo Muita paz, saúde, amor no coração Isso não te falta, mas quanto mais melhor Nesse seu novo ano, nesse seu novo ciclo Pra sempre, que você é a minha sobrinha do coração E eu sou a sua tia predileta, né? Eu quero muito mais do que um abraço Eu quero mais do que um beijo Eu quero mais do que um pedaço Eu quero mais do que você seja muito feliz Da maneira que você escolher E se eu puder estar aqui e ser útil pra você Essa vai ser a minha maior felicidade De poder retribuir o presente que você é pra mim Eu só tenho que agradecer mil vezes pela nossa amizade O quanto ela é importante, minha duplinha Eterna duplinha O quanto você me entende O quanto você é minha companheira O quanto você é essa pessoa autoastral Que todo mundo gosta de estar por perto Que todo mundo gosta de ligar pra pedir conselhos Pra saber o que você acha, saber a sua opinião Isso é muito importante pra todo mundo Eu tenho certeza que todo mundo é muito grata Pela sua amizade Eu sou muito grata por ter você na minha vida Por ter você entrado naquele dia Naquele corredor da FAP E falar Oi, você é a Gabi Badeira? Então, eu sou amiga Obrigada por ter feito isso E eu sou eternamente grata Por ter encontrado com você No meio dessa loucura Você é e será sempre A pessoa que eu devo muito Que eu sou muito grata E que me ensinou demais Obrigada Gratidão por você existir na minha vida Por você ser minha amiga Você sabe que eu não tenho nem como Te agradecer nada E o meu amor por você Como a gente sempre fala É o amor incondicional Muito obrigada Por absolutamente tudo Obrigada por existir Obrigada por sempre estar comigo E toda vez que eu fecho meu olho Sempre pensam em mim Sempre vem a Mika Sempre vem você Nunca se esqueça disso Nunca se esqueça do seu potencial E eu me inspiro muito em você, viu amiga? Me inspiro muito em você E sempre vou me inspirar Sabe? Procurando o melhor de si No dia a dia Eu não tenho nem por onde começar a agradecer Por toda a nossa amizade De verdade Do fundo do coração Sou muito grata por ter uma amiga como você Sempre muito empática Eu, de verdade, só agradeço Quem faz aniversário é você Mas eu acho que o presente é todo meu Por ter você na minha vida De verdade Você é uma pessoa muito, muito especial Que eu admiro muito Que tem uma luz interna única E que consegue pensar tanto nos outros Ser tão altruísta E ser maravilhosa Obrigada por trazer alegria Por trazer energia boa pra gente Por ser a pessoa mais amórica De vibes que eu conheço Você, acho que traz na gente Esse sentimento de que É possível amar É possível ter amor E emanar muito amor Para as pessoas Acho que você é a prova viva De que É É O amor pode ser enraizado numa pessoa Sabe, minha Então eu vejo isso em você Se alguém for falar assim Amor Amor é Micaela Pra mim, tá bom? Que o seu ano que se inicie Seja um ano incrível Que esse novo ciclo Seja repleto de boas energias E muita luz Assim como você Veja um novo ciclo Cheio de amor Paz Alegria Sabedoria Luz Muitas felicidades Que o universo Que Deus Que todos os mundos paralelos Que a gente acredita Te mandem as energias necessárias Iluminadas pra você Você merece Você é um ser de luz O seu ano Que o seu dia Que o seu ciclo Sejam incríveis Assim como você Você é uma pessoa que Merece absolutamente Tudo Que houver de melhor Nesse mundo Que esse novo ano Que traga muita felicidade Muita paz Muita saúde Em seus novos dias Tá? Muito amor Muita paz Muita saúde Muito sucesso E só as melhores energias do mundo Pra você Que essa sua nova fase Esse novo ano Seja repleto de coisas maravilhosas Todas as melhores sensações do mundo Que você tenha um novo ano lindo Repleto de alegria Amor Saúde Que seja um ciclo de muito amor De muita coisa boa As melhores coisas do mundo Que você seja muito, muito, muito feliz Que ele venha com muito amor Muita saúde Muita paz Você merece o mundo Que seja um ano cheio de desafios De surpresas De saúde pra você encarar e criar mais coisas incríveis Que você tirei dessa sua cachola brilhante Abençoada Que seja um ano cheio de amor E que você possa aproveitar a sua família Os seus amigos Todos os seus projetos E que seu novo ciclo seja exatamente do jeitinho que você imaginar É... Tô muito feliz Que nessa quarentena Eu ganhei essa amizade E a gente se aproximou muito E que nesse novo ciclo a gente possa ficar assim Cada vez mais juntinhos Eu amo estar te conhecendo melhor E a gente ter essa conexão muito especial É... Eu desejo as melhores coisas do mundo pra você Muita saúde, muito amor Que você continue sendo essa pessoa que inspira a gente Que ensina tanto a gente A ser sempre alguém melhor Ser um ser de luz Uma pessoa que emana coisas boas É... Que a gente... A nossa amizade cresça cada vez mais Que você aproveite muito o seu dia Você é um ser iluminado Falentosa Você é sensível Você é amorosa Você é agregadora Você é criativa Você é muito inteligente Você é a melhor cantora do planeta Você é esse ser iluminado Incrível Espiritualizado Que torna as pessoas a sua volta muito melhores E ilumina tudo que está ao seu redor Então que essa nova fase que começa hoje Seja incrível Você mais do que minha melhor amiga Você é minha irmã Eu quero que esse seu ano seja assim Muito repleto de luz De amor E... Que você seja muito feliz Que você consiga levar todo esse amor Que existe dentro de você Para as pessoas Através da sua criatividade Da sua música E da sua luz Essa pureza que você tem Sério Eu não tenho nem palavras Para dizer que tipo de pessoa você é Você me inspira E é sempre muito bom Conversar com você E... Fofíssima E... Você é uma menina muito especial Uma menina de luz Você amadureceu muito De uns tempos para cá Você mudou totalmente Assim, a chave da sua cabeça E cada vez mais Eu tenho orgulho Da mesma que você é para mim Eu tenho muito orgulho de você Como amiga É... Como profissional É... Que emana amor Que emana alegria Que faz todo mundo bem A sua volta Você tem um coração Mais puro desse mundo Juro assim Você... Eu falo de coração aberto Que você é minha amiga Que tem o melhor coração Que eu já vi É... Você está sempre disposta a ajudar Você é uma amiga Que eu quero para a vida inteira Comigo E que eu tive muita sorte Em conhecer Porque... Não é fácil Achar uma amiga como você É... É um privilégio de conviver com você Há muito tempo Eu agradeço muito Você Por ter me ajudado tanto Por ser essa menina Tão doce É... Com os melhores conselhos Sempre com o coração Maior do mundo Com as melhores palavras É... É... Realmente faz toda a diferença Você continuar assim Uma pessoa muito alto astral Com esse coração enorme Que a gente ama tanto Você continuar sendo Essa pessoa maravilhosa Que você é Você continuar crescendo E se tornando Essa pessoa maravilhosa Que você é Eu ia ser essa menina Tão... Menina não... Mulher né... Tão especial para a gente Mica... Você é tudo de bom Você... É uma pessoa muito especial Na minha vida Que você continue sempre Essa amiga Essa menina maravilhosa Que você é É... Que você consegue trazer paz Para a vida de todo mundo Você traz harmonia Você continue Passando Essa energia Maravilhosa Para todo mundo Fazendo o dia Das pessoas mais especiais E mais iluminados A coisa que eu mais desejo É que a vida Nunca te mude Mica Que você... Permaneça Essa pessoa Incrível Que você é Essa pessoa linda Por dentro Por fora E essa amiga Parceira Tipo... Incrível Zassa Que você é Eu acho que assim... Se eu quebrar uma unha Ou se... Sei lá... As coisas mais improváveis Acontecerem na minha vida Eu sei que eu posso ligar Para você E que você vai estar aqui É... E você esteve aqui Mesmo de quarentena Mesmo... Com tudo isso acontecendo Eu sinto que você está sempre por perto Não fisicamente Mas sempre por perto Não esquece as amigas Estar lá para quando a gente precisa Mesmo a gente não se vendo tanto Como eu gostaria que a gente se visse Você sempre esteve lá por mim Acho que eu não preciso nem dizer o quanto você é especial na minha vida É... Você é uma das minhas melhores amigas E acho que é uma das pessoas que eu tenho mais afinidade De... Posso falar qualquer coisa no mundo para você Que eu sei que você vai me entender E isso é muito especial amiga Você é uma pessoa incrível E eu te amo muito, 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 muito Você sabe o quanto eu te admiro O quanto você é uma pessoa especial na minha vida O quanto eu sou feliz de o universo sempre nos unir em diversos momentos da nossa vida Com... Sempre com momentos muito gostosos E com muito aprendizado principalmente Eu penso na nossa amizade Eu penso que... Acho que não existe melhor amiga que você Acho que... Todo mundo devia ter uma amiga na vida dessa pessoa Porque você é incrível Você... É a minha melhor amiga Você é compreensiva Amável e amada Então eu acho que você merece Por ser essa pessoa tão incrível Eu já te falei isso Eu faço vários aniversários e eu continuo repetindo Eu acho que se o mundo tivesse mais pessoas parecidas com você A gente estaria vivendo uma situação completamente diferente Eu acho que você tem uma luz Um negócio que não dá para explicar assim O seu apoio, a sua amizade, o seu carinho é uma coisa que... É que nem água amiga! Não me abandona só porque eu não sei cantar Que seja um dia e um ano maravilhoso para você Que independente de como as coisas estão Eu tenho certeza que elas vão melhorar E que será um ano que você terá grandes realizações, né? Já começa... Mal começou o ano, na verdade Já tem enormes realizações Com a sua nova empresa Eu tenho certeza que tudo vai dar muito certo Porque você merece Você é uma pessoa batalhadora desde sempre E sempre vai atrás dos sonhos E tem uma garra incrível E uma força inigualável Que você conquiste todos os seus sonhos No dia de hoje eu te desejo tudo de bom Muita paz, muitos sonhos Que você consiga realizar todos eles Você realize todos os seus sonhos Você já corre atrás de todos os seus objetivos Então nem preciso falar Muito sucesso para a sua agência nova Que eu tenho certeza que vai bombar Tenho muito orgulho da pessoa que você é Eu sou muito feliz de te ter na minha vida Você sabe o tanto que você me completa Me ajuda, me faz bem Como é lindo ver o seu crescimento Você correndo atrás do seu sonho Abrindo agência Abraçando o seu lado espiritual Enfim, enquanto a gente conversa sobre isso, né? Obrigada, obrigada por tudo A gente deseja sempre as coisas mais lindas para você A gente ama muito ter você como irmã A gente tem muito orgulho da pessoa que você vem se tornando Tanto como mulher, pessoa, como irmã Obrigada pelos momentos que a gente já teve Que foram todos muito importantes, todos muito incríveis Passamos por muitas coisas juntas Que marcou para sempre E inclusive agora nesse momento que estamos Você é uma das pessoas que está conseguindo criar junto comigo Um sonho que eu sempre tive Que é ter minha marca E eu não podia estar mais feliz de ter você do meu lado Mas nesse momento De ter... você estar depositando todo o seu carinho Todo o seu amor em tudo que você faz E numa marca que é tão importante E obviamente o resultado ficou lindo, ficou maravilhoso Ficou super especial E para mim, por exemplo Você trouxe a melhor sensação do mundo Que foi a sensação de paz, de meditação, de cristais Esse mundo novo que você me apresentou E eu sou muito, muito, muito grata A você por isso Eu espero que essa nossa amizade continue para sempre Que você seja sempre leve, muito feliz Agradeço muito por você sempre estar do meu lado Sempre ser a minha luzinha Que como eu te falo O meu sol Esse lado que brilha tanto E que irradia tanto E ajuda tanta gente E você sempre ser uma pessoa muito amorosa Muito fofa Obrigada por isso Fazem 27 anos que eu te admiro Como uma grande amiga Como uma grande compositora Como uma moça linda e inteligente É uma delícia Viu, Mica? Ser sua avó Tá? Te amo muito Beijo Sabe que eu te amo muito E douço muito por você Obrigada por tudo Obrigada por ser essa amiga incrível Por estar sempre Tão Tão disponível para ajudar Tão presente Por mais distante que a gente esteja Então é isso Meu amor Que seja um ano lindo, leve E muito doce Um beijo Espero do fundo do meu coração Poder continuar Compartilhando essa data Com você por mais Muitos e muitos e muitos anos E continuar acompanhando A sua evolução O seu sucesso As suas conquistas E eu sinto como Suas sininhas também E te amo muito Miga É isso Você é perfeita Aproveita muito Fica com Deus Queria desejar que a vida Te retribuísse Tudo que você é Para quem tem a sorte De conviver com você Então eu te desejo Muita paz Muita leveza Muita alegria Muita amor E tudo de bom Que você merece E que você Conte sempre comigo Porque eu estou aqui Que Você saiba que Mesmo distante Pode contar comigo Porque você precisar Viu E saiba que sempre Sempre, sempre, sempre Você pode contar com a gente E conte sempre comigo Tá? Deus te abençoe Um beijo no teu coração Tchau, tchau Você sabe que pode contar comigo Para tudo, tudo, tudo Mith, amo muito Aproveita muito o seu dia Nunca vou esquecer dos nossos momentos Desde a época de Porto Seguro Até hoje Amizade muito, muito boa Que eu quero para a vida Um beijo Saudade Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Queria muito poder Nesse dia Te dar um abraço Apertado E poder comemorar Junto com você Mas já já Eu acho que isso vai ser possível Feliz aniversário Queria te dar um abraço Te amo muito A PUC é tudo de boa pra ser, amor Beijão Se tem alguém que merece ser muito feliz É você, minha filha Eu te amo muito É uma benção ser sua mãe Você me ensina muito todos os dias Um super aniversário pra você E que a gente comemore todos os seus aniversários bem pertinho Te amo demais Um beijo, te amo Feliz aniversário Tudo de melhor pra você sempre Beijão Isso aí, quando essa loucura passar A gente comemora direitinho Um beijo Queria muito estar com você hoje Pra te dar um beijo Um abraço Eu sei o quanto você ama Estar com as suas amigas Estar com todo mundo Amiga, te amo muito, muito, muito Estamos juntas há, sei lá, 15 anos Acho E essa é a primeira vez Eu acho que a gente não vai se ver Então Sinta-se abraçada Beijada E feliz aniversário de novo Te amo Beijos Te desejo todo o amor desse mundo Te amo muito Espero que você goste Dessa pequena homenagem Que a gente está fazendo pra você Queria estar pertinho Queria estar comemorando com você Te dando um abraço Te dando um beijo Mas sei que já já a gente vai se encontrar Te amo muito Feliz aniversário Aproveita seu dia Sei que não dá pra comemorar Mas logo logo vamos fazer uma festa De todos os aniversariantes dessa quarentena Se cuida Fica bem E feliz aniversário de novo Um super beijo Saiba que eu te amo muito Muito mesmo Você pode sempre contar comigo Eu gosto muito de estar com você De conversar com você Você é uma pessoa que Não é só especial como amiga Mas me agrega muito, muito, muito Então é isso Aproveite muito o seu dia Espero que a gente possa comemorar em breve Saiba que eu sempre vou estar aqui de braços abertos pra vocês Como você sempre esteve pra mim Que a gente consiga se dar um abraço pessoalmente Quanto antes Amo você Beijo Espero que logo logo a gente possa estar junto Tô com muita saudade Que a gente possa comemorar do jeito que a gente mais gosta Mas tenho certeza que a gente tá junto sempre de coração Te amo muito E você é um super orgulho pra mim Um beijo Então é isso Tomara que você aproveite muito o seu dia E continue sempre assim Essa amiga que eu amo tanto Feliz aniversário Beijos É sabe que pô Infelizmente A gente não pode estar junto Mas eu tomara que você aproveite esse dia Com pessoas que você gosta Que você ama E aproveita muito É isso Tá bom? Saudades Quando acabar tudo isso A gente marca alguma coisa E toma uma breja aí Junta todo mundo Galerinha Pessoal Bacaninha Tá? Um beijo Valeu Difícil de se falar nesses vídeos, viu? Agora eu tô entendendo como todo mundo tava achando complicado Eu não sei dar aniversário, mas é isso Te amo demais Isso é incrível Feliz aniversário Mas é isso Espero que você goste da surpresa Espero que você goste de gente cantando a sua música Muito sucesso sempre a você Vou sempre, sempre, sempre torcer por você Sempre estar aqui Quando você precisar Te amo muito, 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 muito Aproveite seu dia E é isso Beijos Te amo muito Toda a saúde e paz do mundo Que você tenha todos os seus sonhos realizados Papai te ama Feliz aniversário Te amo, beijos Te amo, me Te amo muito Parabéns, feliz aniversário Beijo, te amo Parabéns Aproveite seu dia Um beijo Eu amo você Eu Eu realmente fico muito, 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 muito feliz De poder estar fazendo parte disso E poder estar fazendo esse vídeo aqui Pra você Porque Eu te amo muito, muito, muito Eu espero que você tenha um dia Muito, muito, muito iluminado Assim como você Beijo, te amo muito E Nunca se esqueça que eu te amo muito Que eu tenho o maior orgulho de você Se você não sabe Se lembre disso todos os dias E Porque você é uma mulher incrível Muito, muito mesmo Parabéns, amiga Estou muito saudade Que você ame seu presente Um beijo Parabéns, meu amor Mais um ano de vida Mais um ano de ciclo Juntas Te amo Eu te amo Olha quem tá aqui Meu Meu Companheiro E a gente te ama Vem cá, pandinha Beijos Eu te desejo tudo de bom Muitas coisas boas mesmo Quero mais que um abraço Quero mais que um sorriso Quero mais que um sorriso Quero te desejar Todas as coisas boas Quer dizer Hoje não é o meu dia de dar abraço É o seu dia de receber abraço Te amo, beijo A gente te ama muito, muito, muito É muito perfeito Aproveita muito o seu dia Muitos, muitos beijos Eu espero que o mundo te retribua Nesse novo ano pra sua vida sempre O dobro de luz O dobro de bênçãos Muito amor Que a gente sabe que, né É o que te move Te amo Que a vida nunca te mude, tá, Mika? E que você saiba Que você é uma pessoa muito incrível Eu te amo muito Um beijo E feliz aniversário É demais Você é demais Eu te amo muito, muito Parabéns, parabéns Morrendo de saudade Aqui em Santa Mônica Te amo Tchau Obrigada, Jo Beijo, Mi Manda um beijo pra Mika Beijo, te amo Um beijo de parabéns Muitas felicidades Saúde Manda um beijo Vai Se você reparou no meu super vídeo Olha que eu estou aqui, ó Só pra te representar Porque eu quero tentar ser que nem você E tentar tocar essa piromba A gente pode fazer uma dupla de leoninas juntas Que você acha? Tá Nossa, tem tanto bicho aqui, gente Que eu não sei se no vídeo dá pra ver E... E é isso É É...